Olá, meu povo! Eu sempre ouço a mesma pergunta. Sobre o que é seu canal? Sobre o que é esse canal mesmo? Na verdade, você deve achar estranho o meu canal no YouTube, porque vem uma quantidade de coisas que uma não tem nada a ver com a outra. Eu sei que eu tenho seguidores porque gostam de passeios, gostam de pontos turísticos, gostam de passeios de carro. Eu sei que eu tenho seguidores que são religiosos, pessoas que gostam dos pontos turísticos religiosos que eu visito, das igrejas, ou até mesmo das mensagens religiosas que eu faço. Porém, existem seguidores que eu sei lá porque estão aqui, e existem vídeos que eu sei lá porque eu gravei. Na verdade, deixa eu te explicar. O meu canal no YouTube é um reflexo da minha vida. Ninguém é somente um YouTuber, ninguém é somente um religioso, ninguém é somente um trabalhador, ninguém é somente um estudante, ninguém é somente um turista. Todo mundo é um misto de todas essas coisas. E é isso que eu tento transmitir aqui no YouTube, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu faço na minha vida. Então, se eu fui passear, eu vou mostrar pra vocês. Se eu estou bravo, eu vou mostrar pra você. Se eu estou feliz, eu vou mostrar pra você. Se eu tenho fé, eu vou mostrar pra você. Se eu estou indignado, eis o meu vídeo aí. E também, eu sou um internauta, então eu tenho que trazer esse lado pra você. Então é isso aqui que você encontra no canal, mas se você gosta de um desses itens ou de outra coisa, pode deixar uma sugestão aqui embaixo. Quem sabe não surgir mais vídeos sobre isso. É isso aí, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!